Você vai viver isso nos próximos sete dias, então eu vou falar de bastante coisa a respeito da sua semana que vai começar. É a hora e a vez da nossa mesa real com muitas dicas, previsões e orientações, então vem comigo logo após a vinheta. Muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estamos começando juntos, então, mais essa nossa leitura de baralho cigano com mesa real. Aquela leitura onde a gente coloca o baralho completo na mesa para te falar sobre todos os aspectos da vida. Então, tem mensagem para o amor, vida afetiva, financeiro, profissional, saúde, familiar, também alguma coisa relacionada à espiritualidade que a gente pode verificar na mesa. Então, é bastante coisa para você ficar sabendo, para você tomar o conhecimento da energia que está se apresentando aí no seu caminho para você fazer o melhor aproveitamento do que a vida está te entregando. Então, eu tenho aqui os decks, que são os baralhos mini para a nossa mesa real, com as pedrinhas que você já vai poder escolher para a leitura. E só para te dizer o que nós temos aqui nos amparando espiritualmente para o andamento dessa consulta. Então, temos Ganesha, nos trazendo, então, energia de prosperidade, o removedor de obstáculos, Ganesha, que tem nos acompanhado aqui no canal. E aqui eu tenho a deusa gata, Bastet, tá? Deusa do panteão egípcio, a deusa do amor, da fertilidade, da dança, da música. Então, das coisas que são belas para a nossa vida, né? Já é a deusa gata, então, ela está nos acompanhando. Você tem um pedido para fazer a espiritualidade? Então, se dirige aqui a Ganesha, a Bastet, pede o que você precisa, a força do amor, a força da prosperidade no seu caminho, obstáculos resolvidos, tá bom? A gente está amparado aqui por essas energias. E aí, gente, você vê que às vezes eu trago uma entidade, às vezes um orixá, e agora a gente tem uma deusa egípcia, temos Ganesha também, e está tudo certo, tá bom, gente? Porque eu sou esotérico, espiritualidade livre, então, eu gosto de diferentes aspectos culturais. Eu acho que isso só nos enriquece, tá? Então, vamos lá. É a sua primeira vez no canal? Se inscreve, faz aí a sua inscrição, ativa o sininho, deixa o like, você vai me ajudar a ajudar mais gente com o seu like no vídeo. O vídeo vai chegar a mais pessoas, mas a gente tem a oportunidade de receber as cartas aqui, tá? Então, conto com você. E vamos lá, você vai escolher aqui o baralho da esquerda para a sua mesa real, que é o Lib Lenormand, onde a pedrinha é a bronzita, dessa vez acompanhando. Ou o baralho da direita, que é o Jade Lenormand, tá? E aí, a pedrinha que está acompanhando aqui é o quartzo azul. Então, olha só as duas pedras, sente aí qual é a que a sua intuição vai apontar para que você possa receber a sua melhor mensagem na mesa. Pausa o vídeo se precisar, aí você se concentra dentro da sua necessidade. Vou começar por aqui, pela bronzita, certo? Com o deck Lib Lenormand. Então, vamos lá. O Jade sai da mesa depois, a caixinha vem para cá. Você vai me ver, dá uma avançadinha, enquanto eu preparo a mesa e coloco as suas cartas. Também baixando a câmera para você poder visualizar mais do espaço aqui comigo. Tudo certo, gente. O seu baralho, então, está na mesa, todo aberto. A mesa real está pronta. Vamos à conversa, então. Primeira informação que eu vou te passar, eu vou mostrar qual é a tônica da semana para você. A energia que passa à frente. E para isso, eu olho esse cantinho, essa ponta aqui da mesa, onde nós temos ali a carta da cegonha, tá? Isso indica para você uma semana de possibilidades, de mudança, de a rotina ficar diferente, coisas novas acontecendo, possibilidades no ar, tá? Então, isso já fala de uma semana para você também buscar se movimentar e ir atrás do que é importante para você sair de uma zona de conforto, tentar algo diferente, né? A gente pega a parte de previsão e de orientação do baralho também, para te falar sobre a semana, né? Uma leitura de cartas não é um simples jogo de adivinhação e de tentativa de se descobrir o futuro, tá? E só fazer previsões. É também orientação. É também a gente procurar perceber o que o baralho está nos indicando, o que é melhor a gente fazer, é a hora certa para as coisas ou não, né? Então, essa parte toda de orientação é muito importante, gente. E aí, a cegonha indica isso para você, então, como postura, ir em busca de algumas coisas, né? Sair da zona de conforto, beleza? Uma semana de mudanças, que te traz coisas boas, porque o sol está aqui ao lado da cegonha. A energia solar, então, de realização, de felicidade, sucesso, coisas dando certo para você, tá? Então, realmente, é para se mexer, é tempo de ir atrás daquilo que você sente que é importante, daquilo que você quer fazer, você está com essa energia aí de conseguir se realizar a partir de uma mudança de rotina, tá? Então, isso já é uma dica legal também, porque, de repente, você aí percebendo a vida trazendo mudança e você fica naquela. E agora, né? Eu mudo ou fico onde estou? A energia de mudança, eu acho que te favorece mais agora, tá? Mudar de galho aí, pode ser uma ideia, né? Por exemplo, a lua também está pertinho aqui dessa cegonha, com a energia que está passando à frente para você com a tônica da semana. A lua aponta para o seu emocional, para a sua intuição. Então, dias para você perceber os sinais da vida, não ignorar os sinais, né? Não fingir que certas coisas que te surgem, assim, às vezes na lata mesmo, na sua cara, não fingir que não é com você. Pode ser a espiritualidade te apontando alguma coisa. Às vezes, uma ideia, um pensamento que bate, uma inspiração e você fica naquela. Será que isso foi viagem da minha cabeça? Não, a gente percebe uma semana para você com a intuição possivelmente mais aflorada também, né? Então, a sua espiritualidade aí te guiando, te mostrando os caminhos. A carta dos caminhos também está aqui, tá? Então, tudo isso indica para mim uma semana onde você está com o espaço aberto aqui para mudar de rumo, para encontrar uma saída diferente, para lidar com as coisas. De repente, algo que tem para dar certo e que você nem estava imaginando que poderia dar certo, né? A partir, realmente, dessa ideia da cegonha, do movimento que a vida está te trazendo. Então, pensa bastante nisso. É a energia que está passando à frente para você, tá? Vou falar um pouquinho agora do profissional. Então, a sua energia para a semana relacionada a trabalho. E para isso, eu localizo na sua mesa real a carta da âncora que está aqui. E a gente olha para tudo o que está ao redor dela. Então, nós temos aqui, lírios, carta da carta, aliança, coração, a mulher, a serpente, o urso e a torre. O que eu percebo no seu profissional, então? Uma energia forte de novidades na área profissional. Então, de repente, essa coisa de mudança que nós estamos vendo pode vibrar bem no seu profissional, já que a carta da carta são novidades e tem a ver, por exemplo, com a parte de documento. Quando a gente pensa em trabalho e a gente pensa em documento, ao que nós associamos? A currículo. De repente, um currículo que você mandou, um contato que você fez com alguém e você aguardando um retorno, é uma semana de conexão, então, aqui com seus objetivos. Olha a conexão com a aliança. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está precisando, contatos que surgem, tá? E isso te trazendo uma energia positiva dos lírios aqui. De repente, um problema profissional, uma situação aqui que é importante, que está surgindo no seu caminho, que vai te trazer uma certa paz aqui com essa energia dos lírios, certo? E vejo você num caminho de poder fazer o que você gosta. Pode ser um momento apropriado para isso, tá? Importante você saber também, de repente você, vamos dizer, está numa linha profissional, num caminho, onde não é exatamente o que você quer fazer, mas é a necessidade. E está certo, você tem que se manter ali mesmo, é o seu pilar, né? Mas você sabe de uma vontade que você tem, pode ser hora de as coisas aí na vida estarem te colocando naquilo que você realmente gosta mais, o que te traz mais paixão para viver, falando em termos profissionais. Poder fazer aquilo que você gosta. A carta do coração está aqui, ao lado da âncora. Mais satisfação. Também na parte de orientação, a gente pega o quanto esse coração fala da importância de você dar o seu melhor, né? É a intensidade, aquilo que nós temos realmente para oferecer. Então, não ficar na meia pilha, na meia boca, pela metade. Dá o seu melhor, para você ter os melhores resultados, tá? Pensa que é uma semana para você de possibilidades no ar, da rotina mudando aí, né? E também o sol que está ali, juntinho com a cegonha dando a sua tônica. Realizações, sucesso, mas uma semana com uma energia positiva em termos gerais aqui, tá? O que nós temos ainda para pontuar na sua vida profissional? Cuidado, né? Cuidado com certas companhias. O que você fala para quem você fala, vejo aqui, inveja, vejo risco de puxada de tapete, de gente aproveitadora. Serpente e urso estão te rodeando aqui no profissional. Ou seja, não está dando para confiar em todo mundo, não, né? Então, é você nessa energia da lua, com a sua intuição mais ativa, e vemos que não é à toa. Vemos que você está precisando se proteger em algum ponto aqui, no que diz respeito ao profissional, tá? E não só. Ainda vou abordar o seu afetivo também, a gente vai ver que essa mesma questão vai pegar também, tá? Então, temos a torre ainda pertinho da âncora te sugerindo aqui você ficar mais na sua, no que diz respeito às questões profissionais, tá? Então, assim, não sair contando as coisas, o que você quer fazer, o que está dando certo ou o que está dando errado. Gente que quer ficar se informando sobre a sua vida, se afasta um pouco, deixa um pouco para lá. Não dá muita margem para esse tipo de coisa, não, tá? A gente vê o risco aqui de você acabar se prejudicando nas suas intenções, se você ficar abrindo a sua energia dessa maneira. O baralho está, desculpa, gente, recomendando aqui para você se preservar, tá legal? Falando agora a respeito de família, e aí eu vou localizar a carta da casa na sua mesa real. Assuntos relacionados, então, ao ambiente doméstico, família ou parentes, de modo geral, né? Estendendo não só para as pessoas que estão sempre ao nosso lado, mas também, né? Parentes, ok? Então, vem a casa aqui, rodeada por jardim, torre, cachorro, estrela e foice. Nós vemos, então, no seu ambiente doméstico, no que diz respeito à parte de família, considerando os próximos sete dias, boas energias de modo geral, tá? A carta do cachorro está aqui, ou seja, então, alguém de casa com quem você possa contar, alguém da família em quem você possa confiar, que vai te passar, de repente, uma segurança para você lidar com uma decisão que você tenha para tomar, né? Uma escolha que você precise fazer, a gente vê aqui a torre na sua parte de família, mostrando uma base firme aqui, onde você, então, encontra a sua sustentação emocional, né? Então, importante, sempre tem aquela pessoa da família que é mais chegada, né? E quem você acaba tendo mais como confidente, pode ser o momento de você buscar esse tipo de apoio, tá? Eu vejo aqui muito da sua cabeça podendo clarear com a carta da estrela, a partir de uma conversa, né? Então, os projetos aqui, né? Aquilo que se pode desenhar. Então, a gente percebe que essa questão aqui de inveja, de falsidade, de gente querendo se aproveitar de você, para esses dias, pelo menos, eu não percebo tanto pegar em família, não. Por que que eu pontuo para esses dias? Porque, de repente, algumas pessoas vão me dizer, ah, na minha família tem isso sim, eu tenho que ficar bem na minha, porque eu já sei que a fulana ou que o fulano que mora comigo, esse zoião para o meu lado, tudo bem, tá? Então, a gente está falando desses próximos dias. Não é em família que eu vejo esse tipo de problema pegar para você, não. Vejo mais aqui se podendo confiar, e é claro que você sabe quem é quem na sua família, prima, primo, tio, tia, né? Com quem dá para se falar certas coisas ou não, tá? E vejo aqui, nessa carta da estrela também, proteção para o ambiente doméstico, espaço para coisas boas acontecerem, com o jardim, tá? E a foice mostra que, inclusive, essa pessoa que provavelmente é em quem mais você confia, da sua família, para conversar, para trocar uma ideia, realmente, numa hora de escolher um caminho, de tomar uma decisão, é a pessoa que vai te ajudar a enxergar o que não serve para você, o que não é legal para você, e o que você deve cortar. De repente, você, de alguma maneira, sentindo isso, mas aí, quando alguém te fala, fica mais claro para você. Então, eu acredito que esse tipo de conversa pode acabar rolando, tá? Vou falar agora da sua vida amorosa, né? Então, chegou o momento que muita gente gosta da mesa real, falar de amor, né? Você aí, com o seu ser de luz, que você está mentalizando para ter essa mensagem, ou pessoas solteiras também, né? Que a gente vai incluir, como sempre, nessa leitura de mesa real. Carta do coração. Tá aqui, certo? Então, sim, está aqui o seu coraçãozinho. E aí, as cartas que rodeiam o coração na sua mesa real são o sol, os lírios e a carta da carta, os caminhos, a âncora. Vejam que a âncora e o coração apareceram lado a lado, então, bastante do que pega no seu profissional, pega no seu afetivo também, em termos energéticos, tá? Por isso eu falei, tem coisa que eu comentei no profissional, que pode pegar também para você no amor, e eu preciso dizer aqui. As flores, a serpente e o urso. As duas cartas que estavam aqui no seu quadrante do profissional, também vem, portanto, no quadrante do afetivo, né? O que isso significa? Olha só, aí você já se preocupa. Ixi, veio a serpente no coração, veio o urso no coração, então é traição que vai me acontecer. Essa semana eu vou ser traída, essa semana eu vou ser traído. Olha só, gente, eu vejo, na verdade, aqui, essa parte com situações que você precisa tomar cuidado do lado de fora, de influência externa, tá? Talvez onde você tem aqui uma ingenuidade ao confiar em alguém, né? Que pode acabar sendo um rival, uma rival, tá? Então, gente de olho aqui no que é seu, sabe? Então, às vezes, quando você quer se abrir com alguém, uma amiga, um amigo, quer falar do amor, quer desabafar sobre o seu relacionamento, sobre o que está dando errado, enfim, é aquela pessoa que está ali, ó, só de zóio no que é seu e, de repente, quer, né? Criar um ambiente aí de disputa para te tirar do caminho. Então, essa é a verdade, eu estou vendo esse tipo de situação surgir. Na verdade, o baralho está comunicando esse tipo de situação em andamento e para você se ligar, tá? Então, vejo até que alguém da sua família pode te dar um toque aqui e a sua intuição pode já estar aí apontando, né? Você desconfiando, aí vem as cartas nessa hora e pá, né? Aí você fala, ah, então eu já sabia, né? Não era da minha cabeça mesmo, realmente aquela fulana é uma cobra, né? Enfim, sim, verdade, você tem que se ligar aqui de novo no que você fala e para quem você fala, dessa vez, na sua parte afetiva. Ou seja, aquela questão de você procurar ficar mais na sua, está valendo, tanto para o seu profissional quanto para o seu afetivo. Você não está precisando contar muita coisa sobre a sua vida para os outros. A verdade é essa, né? O que vale, diga-se de passagem, para a vida de maneira geral. Se vem na mesa, se está aqui presente, significa que você pode ser afetada, afetado por alguma questão como essa. Então, é se ligar mais ainda, tá? E aí, por que eu falo que essa é a parte de fora, influência externa, situações com quem você tem que tomar cuidado? Porque tem muita coisa boa para você no amor também aqui, tá? Olha essa parte de cima do coração, com o sol, os lírios e a carta da carta. Isso indica o quê? Oportunidade de reconciliação para pessoas afastadas, separadas, estar sem conversar, um bloqueou o outro, enfim, uma comunicação que abre aqui, olha, com a carta da carta, trazendo essa energia do diálogo, que pode se reabrir, voltar a acontecer. Um ambiente de harmonia nos lírios, né? E o sucesso aqui do sol. Então, coisas que tem aqui para dar certo para você no amor, essas cartas falam, tá? Então, a gente vê uma energia legal para você e eu acho que é aí que você começa também a ficar cercada, a ficar cercado de gente querendo que é seu. Por quê? Você tem uma energia positiva para as coisas darem certo no amor. e é aquele negócio, né? Que eu falo às vezes nas consultas, gente. É tão difícil a gente encontrar alguém, né? Ter uma tranquilidade no amor, onde a gente acha que vai poder ter a nossa felicidade, ficar de boa com alguém. É difícil encontrar esse encaixe, essa oportunidade. E aí, isso aparece na sua vida, já vem um monte de mosca, né? Junto, querendo atrapalhar ali. Então, invejosos e tal, né? Então, cuidado. A gente tem que saber preservar, cuidar muito bem daquilo que podem ser as nossas conquistas. Essas cartas indicam também para pessoas solteiras chance de conhecer alguém, o que pode ser um amor tranquilo. Inclusive, olha, contato, né? Aqui na carta da carta. Então, se você está solteira, solteiro, tentando conhecer alguém, essa carta indica o quê? Para você no amor, falando dos próximos sete dias. Uma conversa muito interessante que surge aqui, né? Então, a energia com a energia dos lírios, que é de afinidades também, tá? Boas descobertas a dois e algo que pode acabar dando muito certo, resultando em bons momentos ou em algo até mais firme aqui com essa energia solar. Olha os seus caminhos abertos no amor, a carta dos caminhos estão aqui e uma chance muito grande de você poder se firmar ao lado de alguém. O que, de novo, traz a grande possibilidade de uma conversa com ex, né? Então, pessoas que se afastaram, uma briga, um desentendimento, uma semana propícia para um entendimento. A dois aqui, tá? E tomar cuidado com gente para quem, de repente, você tem contado certas coisas, ficar mais na sua é uma dica legal, tá? Então, no amor, nós temos tudo isso. Vou falar agora sobre saúde, dica de saúde para você, sempre muito legal, dica de bem-estar. Para isso, a gente vai procurar a carta da árvore que está aqui no cantinho, tá? E aí, eu vou ver o que está perto dela, né? Para a gente passar para você algumas dicas, não é para apontar problemas de saúde que você tenha, mas, de repente, são tendências, são coisas que é importante você considerar ações preventivas, tá? A gente tem aqui carta do homem, das flores e do cavaleiro rodeando a árvore, né? Então, isso vai dizer para a gente o que? Primeiro, atenção com cabeça. Então, principalmente, quem já sofre de cefaleias recorrentes, enxaqueca, o que é muito vinculado a estresse, né? Quando a gente dá muito de si, vai além das próprias forças, enfim, tá? Então, procurar pegar mais leve para você ficar com a cabeça mais fria, isso é legal para você, tá? ter atenção com essa parte, tá? E a carta das flores, tá? Aqui não é à toa não, porque ela pede realmente para você pegar leve nesses dias aí, cuidado com risco de síndrome de burnout, né? Você ir além da conta, então, aquelas pessoas que se identificam como workaholics, né? Cuidado com essa coisa, porque eu vejo aqui, de repente, você indo por um caminho de esgotamento sem perceber, né? E achando que você pode administrar, que está tudo bem, mas você pode estar além da conta e aí o baralho está te pedindo aqui para desacelerar, isso é importante para você agora, tá? Dica de bem-estar no que diz respeito à sua saúde, certo? Então, essas são as dicas falando de bem-estar. Parte financeira para você, vem os peixes que está aqui nesse cantinho da mesa, vou puxar a carta já que ela está bem no cantinho mesmo, nem está chegando a aparecer toda aqui para você. Energias que estão ao redor do seu peixinho aqui então das suas finanças, chave, navio e caixão. Navio e caixão é significativo, porque eu vejo aqui uma mudança importante no que diz respeito à sua parte financeira, eu vejo aqui o que pode ser o fim de uma dificuldade, uma dívida que você consegue quitar, uma pendência que você consegue resolver, porque é o caixão aqui mostrando então junto com o navio um problema que fica para trás porque temos a carta da chave que está trazendo solução aqui para a sua vida financeira. Então, uma semana que pode ser legal de oportunidade relacionada ao profissional sem dúvida alguma, já que no profissional olha o que nós tivemos lá, a carta, novidades, retorno, contato, conexão, chance de você poder fazer o que você mais gosta, sabe o que isso é legal? Para você considerar renda extra, poxa, eu estou em um emprego onde eu sei que eu preciso manter, mas eu também tenho vontade de fazer tal coisa que às vezes você possa conduzir paralelamente, às vezes um hobby que para você se torna rentável, você identifica um jeito de começar a fazer uma grana com o que você gosta e conduz isso no seu tempo livre conciliando muito bem vamos lembrar para você não entrar num estresse muito grande aqui num esgotamento as coisas tem que ser equilibradas de qualquer maneira oportunidades estão aqui dinheiro que chega tá e eu vejo um problema financeiro então sendo superado a gente tem uma superação importante para você nessa área da vida tá vou te passar um conselho agora de modo geral com as cartas com o que tá aqui no alto e as cartas que nós temos aqui são os pássaros a criança o chicote e o trevo essas cartas indicam para você ser uma pessoa mais paciente esperar o momento certo de cada coisa o que vai te ajudar na questão de ansiedade com resultados que você tá buscando às vezes aquela vontade de ver tudo dar certo num dia só onde você pode acabar dando mais de si e entrar num esgotamento você precisa se cuidar com essa parte pegar mais leve né e acreditar que as coisas estão sendo bem encaminhadas para você o otimismo a esperança aqui do trevo a esperança na criança também e a questão de saber esperar né os pássaros ou seja é tudo que vai se resolver para você nessa semana não também pode ser uma semana de contratempos que estão aqui mas que é uma carta que no conjunto da obra não indica que os seus resultados serão prejudicados podem ser alguns atrasos pode ter coisa que você tá esperando para essa semana que vai ficar para a próxima que vai levar um tempo maior do que você espera para acontecer mas não é para você baixar a cabeça é para você se manter confiante esperançoso esperançosa né otimista com a vida então não é aquele negócio de na primeira coisinha ah eu sabia para mim dá tudo cagado mesmo né eu já sabia que ia dar errado sai dessa tá sai dessa porque as coisas estão sendo bem encaminhadas talvez a sua maneira de ver é que precise ser diferente para você se sintonizar com uma energia aqui de vai dar certo vai rolar e você atrai tá bom então dica geral ali do baralho para você agora eu vou falar um pouquinho mais sobre amor a gente sabe né quanto é importante falar de amor então já passei aqui a parte do coração da sua mesa mas eu vou localizar agora também as duas cartas pessoais e vou ver o que estão entre elas o que está entre as cartas pessoais e vou traçar uma linha para isso então eu tenho a mulher aqui tem o homem aqui né nós vemos numa linha assim olha quais são as cartas que estão no meio aqui âncora coração serpente flores então eu vejo energias muito positivas nas flores no coração e na âncora o que representa entrega emocional expressão dos sentimentos bons momentos a dois né nas flores e no coração a âncora realmente como a energia de segurança emocional e a serpente como aquela parte que eu te passei mesmo de energia intrusa de gente querendo meter a colher no seu relacionamento no que você está buscando viver com alguém então se ligar com essa parte aí de disputas que podem estar sendo criadas nos bastidores né rival que de repente você tem e não sabe que tem né gente querendo aqui olha entrar no meio da sua história então saber se preservar falar menos a respeito da sua vida amorosa né aquele negócio de desabafar com alguém fica na sua segura a onda tá e tem energia boa pra acontecer só essa parte de se preservar mesmo que eu acho que é importante exatamente pra que não seja posto a perder o que você tem pra viver com ele ou ela vamos lembrar que é uma semana de conversa de de repente se conseguir acertar os pontos de um poder se firmar mais com o outro de reconciliação tá de às vezes pedido de desculpa que ficou faltando com alguma coisa a gente tem tudo isso se apresentando assim como a chance também de surgir alguém pra pessoas solteiras né então sai fora dessa serpente ok é você a sua vida é de você pra você a sua felicidade é de você pra você não deixa ninguém meter a colher não beleza então essa foi a sua mesa real falamos aqui dos seus próximos sete dias deixa aí o like se foi importante pra você né se te ajudou a identificar melhor algumas coisas que de repente são situações das quais você desconfia né se as cartas te encorajaram a de repente começar a fazer o que você tá com vontade de fazer mas sem saber se era a hora certa se pode dar certo ou não lembra do que foi falado na sua energia geral sair da zona de conforto é energia de novidade de mudança de rotina pra você que te favorece com o sol então se você tá sentindo é fazer é a sua lua aqui a intuição a sua espiritualidade te apontando caminhos que estão abertos tem mais de um rumo pra se viver não é de um jeito só se não tá legal onde você tá tem outro caminho que você pode buscar sim vá atrás tá bom então essa foi a mesa real me conta aí como te ajudou se você não vai ficar pra segunda pedrinha você já pode ir me seguir lá no instagram do naçãoesoterismo.tarot quem vai pra segunda pedrinha bora lá vou trocar o baralho agora muito bem gente então sai neste momento a bronzita vem o quartzo azul junto com o nosso baralho jade e aí você vai me ver então avançar pra poder preparar a mesa real pra você vamos nessa então gente tá pronta a sua mesa real e a primeira informação que eu vou te passar é sobre a tônica da semana a energia que passa a frente pra você né e que você precisa considerar como um todo pra isso eu vejo essa ponta da nossa mesa onde nós temos ali a carta do homem ao redor dessa carta do homem eu tenho rato nuvem e casa então eu percebo aqui na energia geral pra você que é uma semana pra você se basear mais na razão do que na emoção tá é o que a gente consegue pegar na carta pessoal do homem no baralho um ponto de vista mais racional pra lidar com a vida então não é a semana pra você agir por impulso com as coisas que você queira fazer é pensar um pouco melhor de repente adiar algum projeto pessoal alguma coisa que você queira fazer porque isso seria seguir as suas vontades o que tá mais no seu emocional a gente percebe a dica de você analisar um pouco melhor de repente o que você quer fazer você ainda tá precisando perceber um detalhe pra como fazer pra poder dar mais certo tá olha a gente tem rato e tem nuvem ou seja é uma semana onde se você de repente se precipitar querer resolver alguma coisa antes da hora se deixar levar pela ansiedade né então você acaba correndo um risco de prejuízo vejo uma semana um pouco tensa aqui também que pode acabar né pela ansiedade te desgastando então já pensa assim olha pode ser uma semana onde certas coisas você vai adiar onde você vai ligar o modo stand by e deixa pra lá algum assunto e tal fica mais na sua mais de boa a carta da casa que tá indicando ali mais o seu cantinho mais o seu refúgio tá então eu acho que talvez não seja uma semana pra você querer resolver assuntos tão importantes assim olha como é importante né falando em importância você estar aqui comigo porque de repente você tá começando uma semana cheia dos planos e eu vou fazer acontecer e não sei o que e não sei o que e pode ser uma semana que não tá tão boa pra você então se você vai com tudo você pode ter muito a perder aí você já fala opa preciso repensar então né o meu planejamento aí pra semana pra esses sete dias o que eu vou fazer o que eu vou deixar pra depois vou procurar sentir um pouco mais a energia né se o ambiente tá favorável ou não antes de ir com tudo isso é determinante também gente tá então essa é a parte geral a tônica o que tá passando a frente aqui e a gente no desenvolvimento da leitura da sua mesa real vamos poder ver de repente em que setor da sua vida é mais importante essa orientação risco de você tomar um prejuízo onde o negócio pode estar mais tenso e você talvez precise mais analisar do que seguir as suas emoções né vou falar um pouquinho da sua parte profissional olhando para as questões relacionadas então a trabalho e aí eu localizo a âncora que tá aqui ao redor da âncora montanha carta árvore raposa e aliança tá bom eu tenho aqui pra você duas energias muito importantes no profissional que são o anel ou aliança e a árvore que trazem um caminho de conexão de projetos que tem espaço pra dar certo aqui é progressão profissional uma energia saudável pra você tá que eu identifico então como a chance de se resolver dificuldades dificuldades ou situações desafiadoras que podem estar na montanha né e você conseguindo dar um bom andamento em questões profissionais vem a carta da carta que ela abre comunicação fala de contatos pode ser retorno de alguém de quem você está esperando uma resposta um currículo enviado então a gente percebe aqui no profissional uma semana interessante sete dias nos quais aqui eu vejo uma boa evolução pra você no que diz respeito a trabalho tá tem a raposa que pede aqui sim na parte profissional pra você agir como a raposa a pessoa observadora não deixar escapar oportunidade chance de resolver algum assunto no profissional então aqui sim né a gente tem uma energia interessante pra você dar um andamento no que você precisa ou pra você que tá buscando uma recolocação então né ficar de olho não deixar passar oportunidade de repente pode não ser exatamente o que você quer mas é uma oportunidade e o baralho tá mostrando aqui pra você não deixar passar de repente você deixa passar pra esperar o que você queria mais e o que você queria mais depois não chega e aí você vai se arrepender né então temos essas dicas aqui tá o contato que rolar então é pra você abraçar né então a gente percebe que essa situação geral não tá afetando o seu profissional tá então na mesa real a gente consegue identificar tudo isso vou falar um pouquinho sobre família agora seu ambiente doméstico né e a carta da casa que já tá um pouco ali também no que nós comentamos com a tônica pra você né rodeando a casa o homem o rato as nuvens a criança e o caminho tá então a gente percebe aqui alguns desgastes familiares tá então eu acho assim importante pra você nesse momento agir de certo modo friamente com família com parentes não se deixar envolver tanto pelos problemas de casa ou pelos problemas que alguém da sua família tenha porque se você fizer isso eu tô percebendo que você não vai conseguir focar em você e no que você precisa viver nos próximos dias você vai acabar se desgastando aqui e isso vai prejudicar o seu caminho você vai acabar desperdiçando oportunidade tá então se sabotando em função de alguém da sua família tudo bem na família um precisa do outro a gente tem que estar ali quando precisam de nós precisamos ter alguém ali quando alguém precisamos mas tem hora que o negócio é assim se você deixar tudo se misturar o tempo todo você nunca tem sua vida tá então o que o baralho tá pedindo pra você em família é agir um pouco mais friamente abstrair um pouco tem um problema em casa alguém da família tá com problema e tal não é você que vai resolver isso agora então você tem que se desvincular um pouco do emocional e sabe pra você focar na sua energia e não se desgastar com o que você não precisa se não o baralho tá indicando que você vai perder oportunidade essa semana você vai deixar de viver alguma coisa que você tem pra viver se você ficar nessa do que tá ruim em casa às vezes as desculpas que nós criamos também alguém te chama pra sair ah não posso porque em casa não sei o que passou né e quem perdeu você então é disso que eu tô dizendo tá então essas são as ideias pra você lidar com família com as questões relacionadas ao ambiente doméstico nos próximos sete dias bora falar de amor gente vamos lá falar de amor é importante você aí nesse momento pensando no seu ser de luz pessoas solteiras e aí vai rolar alguém vou conhecer alguém eu não vou vamos saber carta do coração tá aqui o seu coraçãozinho na mesa real vamos olhar tudo que tá em volta temos serpente cachorro carta do trevo temos também pássaros cavaleiro raposa livro e urso bom eu preciso te dizer o seguinte na sua parte do amor aqui você tem que tomar um pouco de cuidado você tem que ser uma pessoa mais discreta um pouco do que veio no primeiro baralho na primeira opção da mesa a gente tá vindo aparecer aqui também o que que isso significa que essa energia tá muito no ar e que a gente tem que se cuidar mesmo isso pode tá pegando pra muita gente aqui coisa de inveja de falsidade de rival então você tem que se ligar tá urso e serpente na sua vida amorosa é muita coisa tá no que diz respeito as situações que possam te prejudicar e você precisando ter um cuidado aí diga-se de passagem é urso e serpente e raposa né então muito de risco mesmo de rival de disputas afetivas esse tipo de negócio tá de gente querendo tomar o que é seu te tirar do caminho é então você tem que fazer o que ficar mais na sua o livro é o que você tem aprendido com a vida em relação a isso e você ser uma pessoa mais discreta saber guardar segredos né então cuidado com o que você fala pra quem você fala ok então veja tudo isso como situações externas com as quais você precisa ter cuidado e a própria posição aqui da raposa que te pede pra abrir os olhos né a raposa pode indicar gente esperta pra cima de você aqui né vendo a hora de repente de atacar e atrapalhar o seu lado a raposa fala também de você abrir os olhos com esse tipo de situação quem é quem não tá dando pra você confiar em todo mundo não viu então se você tem aí desabafado com alguém sobre a sua relação né enfim buscando um apoio emocional olha você tá precisando segurar mais a sua onda o negócio é mais de você pra você agora tá porque vejo uma chance maior de você criar um problema assim do que alguém que vai de fato te apoiar tá mas não é só isso expliquei essa parte toda porque é importante você saber como você deve agir pra não permitir então que alguém meta a colher na sua relação pra que alguém se enfie no meio do caminho com o que você está vivendo ou quer viver com quem você gosta tá agora né passada essa parte mais complicada vamos a parte interessante também que nós temos aqui pássaros e cachorro uma energia muito forte de companheirismo então de aproximação entre pessoas que se gostam o cavaleiro e o trevo também estão aqui então nós temos uma energia que flui pra você no amor com esse cavaleiro trazendo movimento trazendo oportunidade eu vejo aqui a sua sorte podendo mudar no amor a gente tem uma energia aqui de esperança de otimismo no trevo tá então essas cartas apontam pra mim possibilidades no amor pra você bons momentos chance de se estar com alguém de reaproximação com cachorro e com pássaros de você poder conhecer alguém se você está solteira ou solteiro desde que você esteja fazendo por onde né não esperando um amor cair no colo então é o cavaleiro trazendo alguém pra sua vida é movimento é notícia é comunicação que acontece tá então por isso mesmo é que eu acredito que você também está cercada ou está cercado de gente aqui olha que pode ter inveja né que às vezes está vendo que o negócio está rolando para o seu lado e a gente querendo vir nessa energia com você tá então você tem que ter mais descrição mesmo e aproveitar a oportunidade que acontece veja a sua semana se movimentando sim no amor aqui e pode ser que você precise então se afastar de alguém né paciência se a pessoa não gostar você tem que ver o que o que é melhor para você né se a gente que só está aqui querendo te chupinhar te vampirizar então fica para lá né não tem que estar ao seu lado ok então de momento a gente tem essas ideias para o amor lá na frente eu ainda vou falar mais de amor identificando as cartas pessoais e o que está no caminho entre as cartas pessoais tá nós vamos seguir na mesa falando agora de saúde então dica de bem-estar para você um tipo de cuidado que você de repente precisa tomar e nessa hora não é para eu falar onde a sua saúde está ruim ou uma doença que você tenha não é isso é onde você talvez precise ter mais atenção é o baralho te falando nessa hora olha você pode ter uma predisposição com alguma coisa desse tipo então começa a ter mais atenção com esse lado tá e aí eu vou ver a carta da árvore que representa então a sua saúde a sua vitalidade e olha para o que está do ladinho carta da carta e carta da raposa o que isso indica para mim olha uma situação que tem sido muito recorrente aqui se eu não me engano é a terceira semana seguida que aparece a indicação de cuidado com os olhos forçar a vista como eu digo nós vivemos atualmente com a cara no celular com a cara no notebook né então até eu vi esses dias uma reportagem falando sobre a síndrome do olho seco então muita irritação ocular não ficar empurrando com a barriga se você sentir algum desconforto nos seus olhos tá evitar de ir até a farmácia pedir um colírio para o balconista procura oftalmologista se você tiver alguma dificuldade com a sua visão tá não fica tentando resolver no jeitinho no jeitinho brasileiro né e pagando para ver porque depois o negócio que era simples por falta de cuidado piora e a gente vai sentar e chorar lá na frente né então o baralho pode te ajudar a entender melhor um cuidado a mais que você precise ter com a sua visão além disso eu tenho aqui a carta da carta que é a energia da comunicação então pede para você se expressar mais podem ser dias onde você vai se sentir bem se você falar o que pensa se você falar o que sente então principalmente se você tem guardado certas coisas aí se você tem coisa entalada se você está engolindo sapo é hora de pôr para fora tá isso vai trabalhar também seu chakra laríngeo e aí a questão né as questões digo até no plural que envolvem garganta se você tem irritação de garganta é problemas relacionados a voz cordas vocais que falham rouquidão saiba muito disso pode ser realmente por você não colocar a sua expressão em dia está segurando muita coisa está pegando o seu chakra laríngeo está somatizando com a sua região da garganta então atenção com essa parte também se eu expressar mais pôr para fora fala o que pensa fala o que sente né e gosta de quem gostar assim é você tá não sobre as suas questões sobre os seus planos aí você tem que ser uma pessoa discreta lembra do que eu falei no amor mas assim muitas vezes falar o que você acha de determinada situação opinar se posicionar então é para você não se intimidar nessa parte ser você e goste quem gostar ok não é para ficar se preocupando com quem vai gostar de você ou não vai gostar de você como você é ok é assim então vamos lá seguindo na mesa a sua parte financeira agora e aí eu olho para os peixes aqui no cantinho pertinho dos peixes eu tenho o que lua torre e caixão galera aqui eu percebo a seguinte situação a carta da lua no baralho cigano vamos lembrar ela é totalmente diferente da lua do tarô tá a lua do tarô é complicada no baralho cigano ela traz uma energia muito boa de possibilidades de reconhecimento então eu vejo aqui a sua vida financeira de repente podendo se movimentar porque tem gente percebendo o seu valor então de repente surge uma proposta ou você precisando perceber sinais oportunidades o que flui pela sua intuição uma chance de uma renda extra colocar a mão na massa com alguma coisa isso pode ser necessário tá a torre e o caixão aqui indicam na verdade um risco que eu preciso te dizer também tá que é assim uma solidez de repente que você acredite que tenha nesse momento né a coisa pode parecer frágil e você não percebe tá essa parte bem estruturada às vezes da torre que nós imaginamos e tem o caixão aqui junto indicando o que que as coisas podem ser então frágeis e nós não estamos percebendo isso indica o que é imprevistos situações que surgem né e que podem ir além do orçamento então você não se acomodar no financeiro ah eu já ganho tanto tá bom e aí surge uma oportunidade você ah não quero nem olhar né deixa isso pra lá pelo contrário eu vejo que você está no momento realmente de perceber o que a vida te aponta o que a sua intuição te mostra no que diz respeito a sua parte financeira se der pra ganhar mais você tem que considerar isso tá porque uma situação de estabilidade talvez que você acredite que tenha não é bem assim tá precisando aqui então né se precaver nessa parte né então ganhar mais é sempre melhor se a gente puder vamos lá faz acontecer nessa área aqui tá aquela condição então que eu te falei sobre no início né ali uma semana mais pra se analisar de repente o que você está querendo fazer deixar pra depois pensar melhor pode ser uma semana meio tensa de prejuízos ficar mais na sua ali onde que eu vejo pegar aqui é sinceramente mais no afetivo tá com essas energias de serpente de urso então de inveja falsidade pessoas aproveitadoras gente querendo puxar o seu tapete no amor tá então essas cartas indicam aqui que você vai precisar se afastar de alguém né de repente uma amizade poxa pessoa é tão legal parece tão legal não é tão legal quanto parece tá então é e se você tiver que falar fala também o que você acha né o que você tá precisando o que você tá engolindo lembra que eu falei pode ter relação com isso também de repente você precisando soltar os bichos aí pra cima de alguém que você já tá se ligando que é uma pessoa só querendo morder né só chupar o seu sangue só vir no seu pescoço e tá na hora de você falar um bolão pra essa fulana ou pra esse fulano pra pessoa se ligar e sair fora da sua né vejo gente aqui sim que tá ciscando aí querendo muito a sua energia e tá na hora de você mostrar os dentes né soltar os cachorros aí pra cima desse ser trevoso aí que é então esse vampirinho aí beleza bom então passamos assim a parte toda de setorização da sua mesa família amor trabalho finanças e saúde vou te dar um conselho geral agora olhando pras cartas que vem aqui no alto onde nós temos cruz flores foice e também a carta da mulher a nossa própria Jade que tá aqui né a dona do baralho já que é o Jade Lenormand e o que nós temos aqui pra você gente é uma semana também de se conseguir superar dificuldades a força de superação que está na cruz a vitória pela fé então é você não baixar a cabeça não desanimar é a sua fé é a vida te testando com algumas coisas que de repente estão difíceis aí tá mas como essa cruz vem com as flores eu vejo talvez dificuldades pelas quais você esteja passando se suavizando começa a vir mais beleza mais perfume mais cores pra sua vida aqui então dias nos quais os problemas começam a se resolver começam a se suavizar mas um corte é necessário tá e aí vem a Jade aqui né então essa Jade eu vou dizer assim pra você esteja representando aqui uma falciane aí da vida que você está precisando meter a foice na falciane aqui ó sabe gente falsa que está te rondando que está te cercando que está querendo a sua energia que está querendo que é seu a gente percebe que é gente assim que possivelmente está te causando problema a partir do momento em que você se desvincular de uma pessoa que não é bacana pra você então você tem né a sua vida começando a fluir ali olha que dica legal do baralho então veja se você está nessa né e aí não fica com com peninha não ah mas a fulana eu vou me afastar pode ser gente que faz chantagem emocional com você que está querendo te segurar na vida né e aí ah eu tenho medo do que a fulana pode fazer se a gente ficar sem conversar gente aí é a sua fé busca proteção se afasta de quem precisa o baralho veio com essa informação na lata pra você você que está comigo até essa altura da leitura pegou uma informação crucial quem saiu do vídeo olha perdeu tá então importância de você acompanhar a sua leitura do início ao fim né é o momento seu então se você sabota o seu próprio momento uma coisa pode estar errada com você né você se propõe aqui a receber as cartas tem que ver o que as cartas vão te dizer de fato não é só metade tá tem muita coisa na mesa e pra fechar pra você como eu disse a gente vai fechar falando mais de amor olhando pras cartas pessoais e colocando um caminho aqui entre elas tá e nesse caminho o que que nós temos então temos a mulher e o homem aí nesse momento a Jade não vai ser mais não está mais no papel da Falciane agora são as cartas pessoais que representam você e a pessoa de quem você gosta quem você tem pra mentalizar tá e aí eu vou colocar uma linha aqui que vai fazer assim nós temos nessa linha a foice as flores a cruz caminhos e a casa então olha que legal a foice tá falando muito sobre essa situação de algo deve ser cortado de você muito provavelmente precisando se afastar de alguém gente querendo se enfiar na sua vida e tal quando isso sai do caminho a gente vê que essa orientação geral que eu te dei quase agora vai te favorecer especialmente no amor no afetivo porque aí as coisas ficam mais fáceis a dois então pode ser gente que tá fazendo intriga com o seu nome que se você se afasta então essas situações de intriga perdem força tá aí a gente vê problemas aqui talvez existentes sendo suavizados superação caminhos que se abrem e tenho aqui a casa trazendo uma sensação de acolhimento de organização nesse sentido das coisas ficarem realmente em casa entre você e quem você gosta sabe por quê porque aí saiu do caminho quem tava atrapalhando essa é a verdade tá então eu tenho aqui dias nos quais muito pode se movimentar muito pode se ajeitar pra você no amor a partir de quando você simplesmente se afasta de alguém que pode ter certeza tá pesando na sua vida aí tá então é isso é muito da espiritualidade trazendo e assim comunicamos então a sua mesa real vou subir um pouquinho aqui só pra gente poder se ver e aí eu me despedi de você te olhando mais no olho né como eu gosto de fazer gosto muito de estar com você então agradeço muito pela sua companhia desejo ter te ajudado com tudo que foi comunicado deixa o seu like antes de ir embora deixa o seu comentário me conta em que ponto da leitura você identificou que teve mais ajuda aqui pra perceber o que é mais importante aí pra você pra sua vida nos próximos dias tá me segue também no instagram lunaçãoesoterismo.parô e que possamos seguir aqui né então com o Ganesha abrindo os nossos caminhos resolvendo as nossas dificuldades esse amparo espiritual e também a deusa gata basta te trazendo amor né e fertilidade a beleza pra nossa vida a força do amor a música a dança tudo aquilo que é belo pro nosso caminhar que assim seja assim é um beijo um abraço tchauzinho e até a próxima tchau tchau